Esse tópico que eu vou falar hoje é um dos tópicos bastante, digamos assim, recensos, bastante novos, que a gente entende como área de pesquisa na computação, e é uma área que está crescendo muito, e é uma área que eu tenho tentado também aqui em Campinas incentivar, criar uma espécie de consciência, e até que o web acabe virando disciplina, a minha ideia é que o web acabe virando disciplina, e é sobre isso que eu vou falar hoje para vocês. Então, eu sou professor lá da Unicamp, atuo nesse laboratório aí, Laboratório of Information Systems, conhecido como LIS, e eu faço pesquisas em torno do tema web, que é o que eu vou falar hoje, por isso que eu trabalho nisso, também coisas relacionadas a bancos de dados, eu diria que é uma espécie de interseção entre as duas coisas, mas assim, eu chamaria de Data Science, ao invés de Bancos de Dados. Vai ter um momento que eu vou falar um pouquinho sobre Data Science aí no meio da apresentação do web. E também eu ministrei uma disciplina, que a Daniela foi aluna, inclusive, também lá, que está fazendo doutorado lá com a gente, é uma disciplina chamada Web, eu chamei de quê? Web and Semantic Web, onde a ideia da disciplina era justamente introduzir para os alunos lá essa ideia de web como uma área para se desenvolver pesquisas, etc. Então, o que eu vou fazer agora é tentar fazer uma espécie de sumário dos vários tópicos, para vocês tentarem entender por que o web se tornou uma área de pesquisa, certo? E por que tem gente fazendo pesquisa nessa área? Vocês podem interromper, podem fazer perguntas, certo? Eu vou fazer um negócio assim, como é um overview, eu vou pisar no acelerador, eu vou passando, vou falando os vários tópicos, eu vou passar sempre, tudo vai ser bem superficial, só para vocês terem uma visão panorâmica, certo? Mas vocês podem não só me interromper e perguntar, como cada um desses tópicos, quer dizer, cada um não, mas uma boa parte desses tópicos, eu tenho aulas na web gravadas detalhando várias dessas coisas, porque são coisas que eu trabalho. Então, seja porque eu dei cursos, seja porque eu dei palestras, então tem várias coisas que você vai encontrar em vários lugares, seja no meu canal do YouTube, seja no site Camera Web que tem, na minha página depois eu mostro, tem aqui na Unicamp, ou depois eu posso mostrar para vocês onde vocês podem pegar mais recursos. Então, eu vou começar tentando falar sobre o que a gente chama de Web Science, a palavra Web Science e de onde é que ela surgiu. Por que a web é uma ciência? E muita gente, quando escuta essa palavra, às vezes não entende direito. Mas o que eu vou estudar nessa ciência? Eu vou estudar navegador, da web? O que é que a gente estuda? Essa é uma pergunta interessante, porque, na verdade, muita coisa, em termos de pesquisa, tem surgido nos últimos anos. Tem dois artigos interessantes, que quem quiser ter uma visão mais detalhada sobre isso, você vê que lá em 2007, 2008, é que se começou a formalizar, ou tentar organizar a ideia, o Web é uma área interessante para a gente fazer pesquisa científica e vamos pensar sobre o Web. Então, esses artigos, eles dão uma visão sobre essa área e, além disso, existe aqui no Brasil um INCT, eu não sei se vocês sabem o que é INCT, e INCT são grandes grupos, são grandes centros de pesquisa que são financiados pelo CNPq, e esse INCT, ele se chama Web Science, e eu faço parte dele, nós fazemos pesquisas em torno do termo Web Science. Eu vou mostrar que tem um outro além desse. Então, vocês podem imaginar que se existem dois grandes centros de pesquisa no Brasil, financiados, fazendo pesquisa em torno da web como ciência, significa que, certamente, tem alguma coisa importante na web, relevante para ser pesquisado. Então, eu vou primeiro passar uma espécie de sumário mais rápido e depois eu vou entrar em alguns desses pontos para falar para vocês. Está certo? Um dos aspectos que se estuda muito é o que a gente chama da Web Social e Redes Sociais. Isso aqui é um campo muito forte, principalmente, o pessoal de Ciências Sociais gosta de estudar isso aí, mas também muita gente de computação. Como é que as pessoas agora passam a se relacionar, etc., uma vez que você começa a ver a web como um lugar onde você se relaciona com as pessoas. Depois tem uma outra área que eu vou mostrar alguns detalhes, que é o seguinte, na medida que a gente produz conteúdo, você coloca coisas na web, você coloca tags nas suas imagens, você faz coisas assim, você pode produzir socialmente algum tipo de conteúdo emergente, ou de classificação das coisas, ou de organização das coisas, um tipo de semântica. Então, será que a gente consegue, olhando a forma como as várias pessoas ligam os seus conteúdos, conectam suas coisas, será que a gente consegue tirar conhecimento da web? Esse é um outro desafio. Depois existe um negócio chamado crowdsourcing. A ideia do crowdsourcing é nós somos milhões, na verdade, bilhões, conectados nessa rede. Certo? O que nós podemos fazer em termos de organizar as pessoas para que nós consigamos produzir coisas coletivamente, nessa rede. Então, duas sub-áreas de crowdsourcing, uma delas se chama Volunteer Geographic Information. Por exemplo, alguns de vocês devem usar, não lembro o nome daquele aplicativo de trânsito. O Waze. O Waze é um tipo de VGI. A ideia básica é um monte de gente fornece informações sobre onde está, se está parado, se não está, e a rede consegue reunir essas informações e produzir conhecimento, produzir valor para quem está consumindo. Então, essa é uma área de pesquisa muito interessante. Como é que eu organizo as pessoas para várias coisas? Por exemplo, catástrofes. Como é que eu faço as pessoas se mobilizarem no momento de catástrofe? Está certo? Como é que eu faço as pessoas se mobilizarem para coletar informações importantes sobre, por exemplo, espécies de animais que invadem, a gente chama espécies invasivas ou alienígenas, que podem causar problemas em ecossistema. É difícil a gente sair olhando em todos os lugares, mas se você, se cada pessoal vê uma coisa diferente, notificar, você pode usar isso. E existe um negócio chamado citizen science. A ideia do citizen science é muita coisa na ciência depende das pessoas em geral. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas a maioria das coisas que foram descobertas na astronomia não foram feitas por cientistas formados, foram feitas por astrônomos amadores. Mas por que isso? Por que vocês acham que a maioria das descobertas são feitas por astrônomos amadores? Alguém pode me ver? Porque é um olhar de fora? Mas tem uma razão mais importante para isso. bem mais importante. Uma coisa que pouca gente tem consciência é de que tamanho é esse universo só do ponto de vista da Terra, só do que a gente consegue ver da Terra, de que tamanho é. Então vou dar para vocês uma ideia do tamanho, só para vocês terem uma ideia do que se pode ver aí. Imagine que eu quisesse analisar a Terra inteira, a Terra. Certo? Então imagine que eu fosse contratar umas pessoas para analisar a Terra. Significa que eu ia pegar a Terra, ia dividir a Terra em pedaços e as pessoas iam ficar olhando o chão da Terra. Quanta gente vocês acham que seria necessário para olhar essa Terra e sair analisando o chão? O chão da Terra. Uma multidão. E por quanto tempo? Agora você imagina que a esfera do que a gente consegue ver da Terra é maior do que a própria Terra. Certo? Mas ela tem mais do que isso. Se você pode ampliar e reduzir, ampliar e reduzir, você vai ver que é muito mais do que isso. É quase infinito. Certo? Então a quantidade de coisas que tem fora é praticamente infinita. Você pode apontar para qualquer direção e você pode ampliar e você vai achar alguma coisa. então é óbvio que um, dois, mil, dez mil, cem mil cientistas não são suficientes. O que você precisa é de um mundaréu de pessoas que estão aí olhando para o céu, às vezes até como amador, para sair descobrindo as coisas. Esse é um exemplo do citizen science. E tem muita coisa na ciência que você só descobre assim. Mas tem mais coisa. Por exemplo, existe o que a gente chama de analisar o conteúdo, analisar os links e tentar analisar o comportamento das pessoas. Essa é uma área muito interessante. Essa é uma área que a Daniela está pesquisando. Link prediction, ela sabe mais do que eu. Um dia vai falar para vocês, vai? Um dia vai falar para vocês sobre isso. Mas isso aqui é uma das áreas super poderosas de web science. Tem muita gente pesquisando nessa área. E eu vou mostrar para vocês aqui uns exemplos estarrecedores. Está certo? Alguns de vocês vão descobrir que vocês estão se sentindo tristes ou vocês estão se sentindo felizes hoje. Não é porque vocês tiveram um dia bom, mas é porque andaram manipulando vocês no Facebook. É sério. Mas não é exatamente isso que está acontecendo. Daqui a pouco vocês vão saber. Mas aqui, link e tag análises. A ideia basicamente é o seguinte. As coisas se ligam. As coisas se ligam por várias razões. Elas podem se ligar porque conteúdos se ligam. Elas podem se ligar porque pessoas são amigas de pessoas ou mandam mensagem para as pessoas. Está certo? E a grande desafio é, será que eu posso pegar isso que eu estou olhando aqui, transformar isso em um gráfico e fazer uma análise? Mas análise de quê? Eu vou mostrar daqui a pouco umas análises bem interessantes. A gente pode começar a prever comportamento das pessoas. Sentimento. Várias coisas de como as pessoas se comportam. Está certo? A ideia de link prediction é tentar prever qual vai ser a próxima coisa que você vai fazer. De quem você vai ficar amigo. Está certo? Ou, quem seriam as pessoas que você gostaria de ficar amigo. Qual é o filme que você gostaria de assistir? Isso pode virar um link. Se você imaginar no Netflix, que as pessoas são membros do Netflix e que os filmes são outros... As pessoas são nós de um gráfico. E que os filmes são outros nós de gráficos. E que você está ligando a pessoa assistiu um filme, o gosto do filme é um link. E você quer recomendar um filme para uma nova pessoa. Isso é uma link prediction. Qual é o próximo link que essa pessoa gostaria de fazer? Qual é o próximo filme que ela gostaria de fazer? E o que você acaba descobrindo é que esse problema, se você vai transformando as coisas em grafos, você pode generalizar. Você pode desenvolver estratégias que a mesma coisa que você usa para recomendar um filme, você pode usar para recomendar uma viagem para alguém que quer fazer turismo ou você pode usar para prever quem vai ser o próximo grande jogador em uma partida de futebol. Você pode usar isso em vários contextos. E existe o que a gente chama de análise de sentimento, que é tentar pegar o que as pessoas vão colocando na internet e tentar automaticamente analisar. Ela está gostando ou não está gostando? Achou legal ou não achou legal? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso também. Depois tem uma parte da... o que a gente chama de Web Science que é você querer achar coisas, puxar informações, tá certo? Então você tem o que a gente chama de extração de informação. chegar lá nas páginas, tirar dados, tentar descobrir coisas. Fazer mineração, não é? Ou seja, encontrar padrões, encontrar coisas lá dentro. Buscar, fazer matching, que a gente chama combinar coisas. Eu estou dando as bases, daqui a pouco eu vou mostrar problemas reais e vou puxar todas essas coisas de volta, tá certo? O que a gente chama de Entity Resolution, que quer dizer, você quer saber que duas coisas são a mesma coisa. por exemplo, duas coisas que se encontram na internet são sobre a mesma pessoa ou são sobre o mesmo produto. Isso é o que a gente chama de Entity Resolution. Existe o que a gente chama de Deep Web, tá certo? Que na minha disciplina eu descobri que tem duas, né? Tem duas interpretações para Deep Web, né? E não é a interpretação que vocês estão pensando. Não, não é essa não. Porque tem um negócio de Deep Web que o pessoal chama Web Proibida. Não é essa que me interessa. Essa Web Proibida, é Web Impróprio, ou seja lá que Deep Web é essa, né? Mas não é dessa Web que eu estou falando. O termo Deep Web também é usado na área acadêmica para dizer o seguinte, há sistemas por baixo das páginas que geram páginas, tá certo? Eu posso fazer uma engenharia reversa para pegar os dados das páginas e tentar descobrir qual é o modelo do banco de dados que tem por trás e extrair os dados desses lugares. Isso é muito usual quando você quer puxar informações, né? E tem uma parte que a gente chama de Web Engineering. O que é Web Engineering? Web Engineering é o seguinte, a Web Science ela pesquisa, faz pesquisa científica na Web. Beleza. Eu quero entender todas essas coisas da Web. Mas para isso, a Web ela precisa existir, não é? Ela precisa crescer, ela precisa se tornar mais eficiente e essa é a parte da Web Engineering. Tá certo? Então, a Web Engineering tem desde a parte dos fundamentos da Web, não é? Que são aquelas coisas que vocês já deveriam saber. Se não sabem ainda, é bom vocês procurarem saber porque isso aqui, hoje em dia, todo mundo precisa saber, né? Que é a parte de HTML, Links, XPath, Xlink, não é? E mais recentemente, e eu vou falar um pouco sobre isso, a Web começa a ser visto como uma plataforma. Então, essa é uma visão nova da Web, é uma visão de uma certa forma, na minha opinião, revolucionária e que a ideia é o seguinte, vai existir no futuro um profissional que talvez nem saiba mais como funciona o computador que está processando a informação dele. Não sei mais. Por quê? Porque quem vai processar a minha informação é a cloud. É a famosa coisa que eu não sei mais o que é, aquela nuvem. E a tua máquina, ela vai virar só uma espécie de plataforma que roda em cima da cloud. Isso está cada vez mais crescendo. O que vai acontecer, então, é que você vai desenvolver coisas do navegador, para cima e do navegador para baixo você não sabe mais o que existe. A ideia é a Web como plataforma é isso. Está certo? E eu imagino que no futuro, eu estimo que no futuro a gente vai ter um curso de computação que às vezes eu não preciso mais ensinar para o cara a linguagem de máquina. Ele nem sabe mais o que tem embaixo do navegador. Não sei o que tem embaixo do navegador. Não existe. É alguma coisa abstrata de máquinas que estão no deserto do não sei aonde processando as coisas. Então, essa visão é poderosa e eu vou falar um pouco sobre ela também. E aí, a Web entra nos dispositivos móveis, que é uma área bem interessante. E a Web como plataforma está crescendo muito nisso. Eu tenho um curso inteiro para quem quiser de como desenvolver aplicações para mobile usando tecnologias Web. Tem a parte de Web Services e tem a parte de Web das Coisas. Web of Things. Eu não sei se vocês ouviram falar de Web das Coisas, mas é uma área muito interessante de aplicação. É que você imaginar que daqui a pouco a Web deixa de ser uma coisa que está dentro desta máquina aqui. Eu, então, eu não entro mais na Web por essa máquina. Está certo? A Web vai se tornar ubíqua. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem tantas coisas que estão na Web e vai ter muito mais coisas na Web que daqui a pouco participar da Web você participa no mundo real. Está certo? Então, o meu celular já rastreia a minha posição e já atualiza na rede onde eu estou. Não é? E, além disso, tem não sei o que e mais não sei o que e minha geladeira já sabe o que precisa comprar e já está na rede também e já não sei o que e já faz o pedido da compra e na hora que eu passar na frente do supermercado meu celular avisa que a geladeira fez o pedido que eu já podia recolher ali na entrada para levar para casa. Está certo? Quer dizer, você pode imaginar, então, que nós temos vários dispositivos e vamos ter muito mais daqui a pouco vai ser tão barato que tudo vai ter um treco na Web seu tênis, sua calça, seu óculos. Ah, perdi meu óculos. Onde é que ele está? O óculos entra na Web e te avisa onde está e você vai para lá. Está certo? Então, tudo vai estar na Web. Então, na verdade, o nosso mundo, nossa forma de viver vai ter o Glass, que é o óculosinho, vai ter o carro também. Mas não é só que eles vão estar automatizados, eles vão estar na rede. Está certo? Então, a forma de você se relacionar vai mudar. E tem gente lá na Unicamp fazendo umas pesquisas interessantes nessa área. Tem uma, por exemplo, eu vi lá, agora na França, eu estive na França, eu vi o pessoal fazendo isso em museu. Você entrar no museu e você de repente o museu se ubico, o museu interagir com o seu celular, o museu interagir com você de formas diferentes. Isso é o Web of Things. É bem interessante. Então, eu vou falar, mais para frente, eu vou falar um pouco da Web for Mobiles, mas essa é uma área muito interessante porque ela resolve um problema complexo hoje, que é, quem desenvolve para dispositivos móveis tem que lidar com várias plataformas. se for Android é uma, se for iPhone é outra. Então, quando você pensa que a Web é a sua base, você não precisa mais se preocupar com os detalhes sórdidos. Certo? E existe o que a gente chama de Web Semântica, que é a ideia de que a Web vai se preparar ou vai funcionar para as máquinas. As máquinas vão poder agora ler, interpretar e navegar na Web. E eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Então, a Web Semântica também tem várias questões. Se eu estou pensando que a máquina está consumindo a Web, qual vai ser a arquitetura, quais são os modelos, como é que a máquina encontra as coisas que ela precisa. Tem uma outra coisa que eu vou falar aqui que se chama Linked Data, que é bem interessante, é a possibilidade de ligar vários dados. Essa parte de Data Space eu vou falar mais para frente. Existe uma parte chamada Ontologias, que é como você consegue fazer, descrever e fazer as máquinas interpretarem conhecimento, o conhecimento que a gente usa, para que as máquinas se tornem mais autônomas e possam tomar decisões e possam fazer as coisas para a gente. Está certo? Então, essa é uma área bem interessante, é uma área que está crescendo e cada vez se tornando mais importante. Essa parte aqui eu vou passar, depois eu vou falar em mais detalhes mais para frente. por enquanto e tem os serviços web semânticos. Então, eu dei uma passada rápida por vários tópicos que envolvem o que a gente chama de web, pensar em web, web science, em dinheiro, em e-semantic web, que são os três pontos aqui. E agora vamos entrar em detalhes, vamos falar de alguns casos interessantes. Então, eu vou começar só com uma passada rápida, como é que a web nasceu. Então, tem um artigo interessante que vocês deveriam dar uma olhada para quem se interessa de Vannevar Bush falando como provavelmente nós pensamos. E esse artigo é muito interessante porque ele remete à ideia de web anterior até mesmo à tecnologia. Porque quando muita gente fala de web fica pensando a web é uma tecnologia, a web é HTML, a web é navegador. O web tem essas coisas, mas essas coisas só nos fazem entrar nessa rede que nos liga. E que, isso é muito interessante, nesse artigo ele mostra como essa rede de conexões também está no nosso cérebro. Então, de uma certa maneira, estar na web é quase como ligar a nossa rede a uma outra rede. É uma conexão de redes. Está certo? E isso gera um fenômeno interessante. Na verdade, esse trabalho do Vannevar Bush ele trouxe uma questão interessante de que o ser humano, a forma como ele produz conhecimento e como ele liga não é linear como a gente faz nos livros, mas ela é uma rede de interconexões. E isso foi uma das coisas que deu origem ao que Tim Berners-Lee fez em 1989. Então, ele inventou em 89 a web no momento em que ele criou o HTML. E a ideia do HTML era essa linguagem onde eu pudesse construir conteúdo e sair ligando as coisas. Está certo? E isso era muito poderoso. Ele fez a URI que é uma forma de você referenciar coisas na rede e interligar e criou um protocolo para que você pudesse usar isso na então existente internet. Na hora que ele fez isso ele criou uma revolução. Porque na verdade ele começou a criar uma coisa que é nós podemos criar conteúdo e podemos interligar esse conteúdo inspirado lá no que o Vannevar Bush falou. e o HTML ele era uma derivação de uma linguagem uma metalinguagem que é uma linguagem para criar linguagem chamada SGML. Depois esse mesmo grupo o Chico criou uma outra linguagem chamada XML que eu vou falar um pouco mais para frente para vocês que é uma linguagem que já foi na direção da máquina. Então se no começo a preocupação era pessoas leem páginas e essas pessoas ligam as coisas cada vez mais a gente precisa das máquinas porque tem tanto conteúdo tem tanta coisa que eu preciso que a minha máquina me ajude. Essa máquina faz muito pouco eu gostaria que ela fizesse mais. Então aí começou a surgir o XML que é uma linguagem de marcação para você pegar qualquer tipo de conteúdo imagem qualquer coisa e colocar de uma maneira que você possa as máquinas possam ler interpretar e interligar. E aí depois nesse progresso todo as coisas mais recentes que vem são o que a gente chama de HTML5 que na verdade é uma palavra da moda HTML5 e a ideia do HTML5 é que pegar o HTML e fortalecê-lo e transformá-lo num padrão com vários então o HTML5 hoje ele é o que a gente chama de Living Standard ele está sempre mudando e está sendo atualizado porque a sociedade começou a requerer tanto tantas evoluções da HTML que ficou difícil você esperar não sei quantos anos para ter uma nova versão então hoje o HTML ele muda praticamente todo dia tem vários comitês em paralelo que estão fazendo esse padrão HTML5 que é mas o mais interessante que eu quero mostrar na HTML5 que é uma das coisas importantes para vocês prestarem atenção é aqui a gente está falando um pouco de Web Engineering é pensar o Web como uma plataforma está certo isso o que é pensar o Web como uma plataforma o que quer dizer isso bom eu vou mostrar uma história rápida sobre como é que a Web evoluiu no começo tinha aquela ideia de que você tinha uns poucos uns poucos produtores de conteúdo na Web aqui eu estou dando exemplo por exemplo você tinha lá sei lá uma escola uma editora que produzia conteúdo e muitos consumiam então a Web tinha esse modelo poucos produziam aqueles que tinham servidores etc e muitos consumiam mas daí surgiu uma noção do que passou a se chamar de Web 2.0 eu não gosto desse termo mas é o termo mais popular é o termo que mais se usa e o que passou a acontecer na Web 2.0 várias coisas entre elas todo mundo passou a produzir e a consumir todo mundo passou a fazer parte desse negócio então produzir conteúdo imagem, foto, coisa passou a ser uma coisa rápida e fácil você pode ter sua página você pode ter suas fotos você pode ter suas coisas esse foi um dos movimentos mas teve um outro movimento muito forte a Web eu não quero mais que a Web seja aquela coisa assim que eu vou lá peço uma página a página vem e volta aquela demora aquela coisa começou a se preocupar com a experiência do usuário eu quero que esse negócio aqui na minha máquina fique mais rápido mais dinâmico aí surgiu o Ajax o Indieget Embed Machap e várias outras coisas que eu vou falar aqui rapidamente o Ajax foi uma das grandes modificações da Web então quem lembra da Web Velhusca você pedia uma página e aí você entrava um dado fazia alguma coisa aí aquilo ia lá para o servidor e aí o servidor processava alguma coisa aí te entregava os resultados e aí tinha aqueles sites super mal feitos você preenchia um formulário gastava vocês já fizeram essa experiência uns 40 minutos preenchendo o formulário aí quando você dava o submit ele dava um erro aí você perdia tudo não passaram por isso? não, nunca então vocês não são velhos suficientes então era assim o que aconteceu com o Ajax o Ajax mudou esse negócio por quê? porque a página vem e agora a máquina cliente processa então eu começo a pensar essa máquina ela tem muito mais poder do que só ficar lendo página então eu comecei a desenvolver aplicações em JavaScript que podem ser processadas no cliente e o que essa aplicação faz? ela pede coisas para o servidor isso muda muita coisa porque agora não necessariamente eu estou pedindo uma nova página eu posso pedir dados em XML ou em outra coisa então o meu cliente fica dinâmico essa máquina processa e entrega resultados então o que aconteceu aqui é que a coisa ficou mais dinâmica e gradativamente começou a se construir as aplicações em cima do seu navegador então uma coisa que no começo a gente achava por exemplo a primeira vez que eu vi o Google Spreadsheets eu falei não não é possível esses caras não estão querendo fazer isso vamos rodar uma planilha inteira em cima do navegador não vocês hoje estão vendo que é uma realidade então o Google Spreadsheets ele é uma aplicação inteira em cima de um navegador certo e tem muitas coisas sensacionais nessa parte eu não vou entrar em detalhes por exemplo você diz assim mas como é que o cara carrega uma coisa equivalente ao Excel inteiro no meu navegador só naquela chamada ali ele não carrega o interessante é que ele vai on demand ele traz uma parte aí você quer usar uma funcionalidade ele vai lá e traz outra parte então tem várias coisas bacanas nessa tecnologia para serem exploradas e que tem transformado a web em uma plataforma e uma plataforma padrão qualquer um consegue reconhecer aquilo no navegador o que é muito bom quando você quer ir para um ambiente mobile depois tem o conceito de widgets que são componentes que você pode colocar tem a ideia do embedded que é uma coisa revolucionária então a ideia do embedded eu vou pular essa parte aqui que eu quero ir mais rápido mas a ideia é o seguinte a ideia do embedded vem com o mashup o que é o mashup? o mashup é a ideia de que você pode criar uma aplicação que se mescla com a outra no navegador então as aplicações tem duas fontes diferentes e elas se mesclam no seu navegador um exemplo disso que vocês estão acostumados tem várias aplicações que fazem mashup com o google maps ela funciona em cima do google maps e o interessante disso é que você não precisa modificar o google maps o google maps nem sabe que você existe às vezes você cria uma aplicação que é uma camada e ela traz o google maps em outra camada e as duas interagem no seu cliente o seu cliente faz a integração e a fusão das aplicações isso é até certo ponto bastante revolucionário do ponto de vista de aplicação o que você pode fazer aqui são algumas telas e tem muita gente explorando isso em várias outras áreas por exemplo biologia tem uns trabalhos interessantes nessa área de mashup bom ao pensar a web pode ser uma plataforma então o HTML5 começou a se preocupar com se eu imagino agora que a web não é mais só um lugar onde eu vou continuar o conteúdo mas é uma plataforma de trabalho eu posso desenvolver aplicações sobre ela então o HTML5 começou a padronizar um monte de outras coisas por exemplo tem a parte de semântica que eu vou falar mais pra frente que ela precisa ficar mais interpretável para as máquinas então as máquinas precisam ser capazes de ler as coisas e interpretar a parte de multimídia agora a multimídia não pode ser mais aquela coisa acessório que eu carrego um negócio do flash ou o raio que o parta para poder rodar no meu navegador não tem que ser parte do negócio agora parte da experiência então tudo em HTML5 tem multimídia como parte da experiência não precisa instalar nenhum plugin especial armazenamento offline é porque é o seguinte se você pensar vamos pensar o seu mobile eu tenho uma aplicação web rodando aqui no meu mobile mas ela é uma aplicação eu quero que ela rode como uma app por exemplo mas será que ela tem que ficar gravando tudo lá no servidor se você pensar bem eu posso querer usar ela offline então eu preciso guardar coisas localmente eu preciso ter um disco de armazenamento precisa ter essa conversa gráficos 3D então eu quero que ela fique tão rápida quanto qualquer aplicação da desktop acesso a dispositivos eu estou no meu mobile aqui eu quero que ele acesse o GPS o acelerômetro etc como é que eu faço isso? performance e integração quer dizer eu quero me integrar com o sistema operacional local eu quero tornar rápido a tal ponto que quase o cara não perceba a diferença entre ser uma aplicação na web ser uma aplicação local conectividade e o famoso CSS3 que é a parte de cascai de styling sheets então eles começaram a se preocupar no HTML5 e quem tiver interessado eu tenho um curso de como usar isso para desenvolver aplicações no mobile eles começaram a se interessar como nós fazemos e eu diria para vocês o seguinte se vocês pretendem entrar na área de mobile hoje eu apostaria na web ah não eu vou desenvolver para Android aí você desenvolve para Android aí depois você quer botar para iPhone ah não aí tem que reescrever o negócio todo de novo que é outro texto aí você quer botar para Windows fone ah é outro esquema você reescreve de novo está certo? aí você tem que reescrever a aplicação n vezes está certo? enquanto que hoje em dia se você pensar na web como plataforma eu consigo escrever uma app usando HTML5 e eu consigo transformar ela você não precisa nem abrir o navegador na sua máquina ela abre como uma app ela roda como uma app igualzinho funciona tudo normal e aí tem várias questões interessantes que você resolve por exemplo a interface do Android é diferente da interface do iPhone então quando você porta uma aplicação você tem que redesenhar toda a interface mas se a interface é web o usuário reconhece a interface web em qualquer lugar seja no mobile seja no desktop em qualquer lugar então você desenha uma interface só para todo mundo está certo? e já tem algumas aplicações para mobile que você vai vendo você vai ver que todo mundo começa a migrar para essa interface estilo web então o Evernote quem tem o Evernote as outras atualizações ele foi migrando para ter essa cara meio flat de web assim então você você não tem muita diferença com a experiência que você faz o navegador e muitos outros são assim e elas podem ser bem rápidas por exemplo tem uma aplicação que é desenvolvida no tecnologia web que é o Angry Birds vocês sabiam? o Angry Birds ele é desenvolvido usando HTML5 etc e aí eles usam o que a gente chama de compilador ele pega o Marmelade é o compilador ele pega a aplicação web e compila para os dispositivos móveis então tem várias maneiras de você fazer isso agora vamos falar um pouco sobre Web Observatories and Data Science agora eu vou mostrar coisas interessantes da web certo que é uma área que eu trabalho bastante que é a parte que é a web ligada em Data Science e para vocês entenderem um pouco o que que a gente está falando eu tenho que fazer uma introdução ao que a gente chama do quarto paradigma a ideia do quarto paradigma é o seguinte mais do que nunca os cientistas estão percebendo e agora não só os cientistas mas os economistas todas as áreas estão percebendo que a gente trabalha com dados nada mais nós somos cientistas de dados está certo então não tem mais nenhuma área que você não 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 veja que o cara não está lidando com quantidades massivas de dados massivas e precisa de soluções para isso e aí entra a gente está certo então o que a gente chama de quarto paradigma é que se você analisar a ciência você vai ver que a ciência passou por várias gerações no começo ela era bem empírica você ia olhar a natureza e descrever a natureza depois você começou aquele ramo mais teórico onde você consegue formular as coisas e criar modelos depois surgiu nas últimas décadas o que o pessoal chama de ciência em sílico você usa o computador para simular coisas e prever coisas mas o mais recente é a que a gente está chamando de science que é uma área que eu trabalho é a ideia de que você tenta criar uma teoria unificadora onde você tenta juntar todas essas coisas e principalmente você tem a consciência de que você tem tantos dados que a resposta de muitas questões já estão disponíveis na UER está certo? então por exemplo tem uma pesquisa interessante que eu vi eu acho que é financiada pela Microsoft que eles disseram o seguinte é possível que a cura do HIV já esteja nos dados que estão disponíveis na rede é possível eu não preciso nem ir mais em laboratório fazer experimento a questão é são quinquilhões de dados disponíveis é um volume imenso que nenhum ser humano consegue sequer imaginar como vai cruzar esses dados então eu preciso de programas que sejam capazes de cruzar esses dados e me dar respostas e esse é um desafio aqui tem uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês para começar a migrar essa ideia do volume de dados para o web então não sei se vocês já ouviram falar do google trends o google trends é um aplicativo que você bota um conjunto de palavras chaves e ele vai te mostrar a curva de crescimento daquelas palavras chaves na rede certo então aqui são palavras chaves ligadas ao H1N1 a coisa curiosa eu ainda tenho que achar esse trabalho a coisa curiosa vocês estão vendo essa curva aí essa curva é a curva de busca dos sintomas do H1N1 certo febre não sei o que e se você pegar a curva de crescimento da doença no mundo e fizer um match você vai ver que as curvas são muito próximas agora qual é a vantagem disso aqui em relação aos dados que a organização mundial de saúde foi coletando no mundo para monitorar o crescimento da doença qual é a vantagem esses dados saem primeiro muito mais rápido então eu consigo ir analisando prevendo como a coisa está crescendo online praticamente certo e isso criou uma noção muito interessante que é o que a gente chama de observatório eu posso coletar dados na web e naquele momento e o que vai acontecer o que está acontecendo tá então aí bom aí eu tenho que falar um pouco de predição para vocês alguns de vocês já devem ter estudado isso a área de data mining em OLAP é uma área que tenta pegar dados e fazer predições usando correlações por exemplo tem um artigo interessante que é esse aqui o que o Walmart sabe sobre os hábitos dos consumidores e a ideia basicamente é o seguinte vocês tem que aprender uma coisa que uma vez eu estava assistindo um curso de estatística e o curso começou da seguinte maneira tá certo e agora eu vou falar uma coisa que vai mudar a vida de vocês calma não entrem mas não é porque o que eu vou falar agora é porque eu vou falar daqui a pouco mas a questão é o seguinte é impossível prever um acontecimento na unidade tá certo então por exemplo se eu pegar uma moeda e jogar vai ser caro ou vai ser coroa é impossível prever exatamente o que vai acontecer porque na unidade no individual o mundo é imprevisível mas o mundo é previsível na média então o que você quiser na média é previsível o cara ou coroa na média vai dar 50 a 50 tá certo as pessoas na média tem padrões de comportamento e isso é duro de dizer pra vocês mas se vocês fizerem uns cursos por exemplo tem um curso de psicologia de Yale que se vocês não quiserem saber como vocês se comportam na média é melhor não fazer eles mostram como estatisticamente você consegue prever como as pessoas se comportam nas diversas coisas relações sociais amorosas em todas as coisas na média a gente se comporta igual e isso é muito poderoso quando você quer fazer previsões por exemplo esse artigo mostra que antes de um furacão a... não depois de um furacão a venda dessa dessa torta de pop tart aí de torta pop tart de strawberry é morango né morango de morango cresce sete vezes por que as pessoas depois de um furacão querem comer esse negócio ninguém sabe tudo bem é estatística concorda tem uma correlação então o que o Walmart faz ah saiu a notícia que vai ter um furacão manda pedir um lote lá da tortinha porque quando acabar a galera vai encher o super encarado vai querer comprar e agora o outro é mais fácil de prever antes do furacão tem um crescimento de cerveja isso a gente entende por que só vai encher a cara para esperar o furacão e aí entra a história de dados e estratégia e agora eu vou começar a mostrar para vocês coisas úteis que a gente faz com os dados da web então tem esse filme aqui Moneyball que é um filme interessante que começa a mostrar o seguinte como a gente consegue prever coisas da média dos seres humanos a gente começa a fazer ciência para usar os dados tá certo para conseguir ter melhor desempenho melhor comportamento melhor coisa e tem uma coisa triste que eu vou ter que falar para vocês agora é triste mas que é muito relacionada com o tema desse filme esse filme não é o triste mas relacionado com o tema desse filme que é saiu um artigo chamado German and Big Data por que os alemães deram 7 a 1 na gente é mais ou menos isso não eles não falam esse detalhe mas eles mostram que o time da Alemanha fez um convênio com a SAP eu não sei quem conhece a SAP mas é a maior empresa de sistemas de ERP do mundo tá certo e eles fizeram um convênio tá certo porque eles queriam explorar dados para poder melhorar o desempenho do time alemão tá certo então vejam eles queriam usar dados para tomar decisões inteligentes tá certo e para isso eles precisavam de um sistema que coletasse um grande volume de dados e desse para eles highlights ou insights de que tipo de estratégia ou que tipo de coisa pode ser interessante mas o que que tudo isso tem a ver com o web né é só para vocês chorarem bom tem um filme muito interessante chamado nossa 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 marca é a crise né e esse filme é muito interessante porque ele é um documentário tá e ele mostra como foi feita a preparação desse candidato Gonzales Sanchez Lozada na eleição presidencial de 2002 contra Evo Morales que vocês devem conhecer Evo Morales né e naquela época o Gonzales Sanchez ele não tinha tanta chance de ganhar as eleições então eles contrataram essa empresa americana chamada Greenberg Carver GCS e a empresa foi contratada para fazer o Gonzales Gonzalo ganhar as eleições tá certo e eu não sei como é que eles deixaram filmar os bastidores porque eles deixaram então esse documentário é real não é fictício os bastidores foram filmados e a questão básica é o seguinte os caras usaram dados para fazer o cara ganhar as eleições certo e como é que funciona o negócio ele funcionava da seguinte maneira naquela época não tinha twitter não tinha essas coisas de web de hoje né 2002 ainda não estava começando mas os caras precisavam saber online não é por exemplo o cara vai na televisão e dá uma entrevista imagine a companhia de hoje a Dilma ou a Marina vai lá para a televisão e fala alguma coisa certo o que acontece eu preciso saber o impacto daquilo que eu falei até a roupa que eu estou vestindo a roupa parece que não é importante mas é ultra importante tá certo lá em Salvador quem conheceu o Antônio Carlos Magalhães todo mundo sabe quem era então quando chegava na época de campanha ele nunca usava ele nunca aparecia de paletó ele usava uma tamiseta dessas polas com as cores da Bahia só para que para parecer que estava ali com o povo no meio do povo era do povo então ele usava a roupa tudo isso é importante cada detalhe cada cor cada coisa é importante aí eles faziam o seguinte tinha esse staff e ele escolhia como o cara ia se vestir e aí eles definiam eles diziam você vai ter que falar sobre isso você vai ter que falar sobre aquilo aí o cara chega a Natalizando e falava alguma coisa só que eles tinham que saber qual era o impacto daquilo por exemplo o cara tem que saber hoje qual é o impacto de falar uma coisa ou não falar outra eu vou investir nisso não vou investir naquilo e daí eles espalhavam pelo país inteiro então eles pegavam vários pontos da Bolívia e criavam centros de observação como é que funcionava o centro de observação era uma sala com o vidro espelhado certo e um cara saia naquele lugar naquela região naquela cidade e convidava pessoas aleatoriamente na rua para fazer parte de uma entrevista e digamos assim ah eu te dou 200 reais para você passar sei lá uma manhã comigo conversando duas horas conversando comigo aí algumas pessoas aceitavam ah beleza tudo bem chegava lá era uma sala uma mesa as pessoas várias pessoas que foram convidadas sentadas e o cara que era o cara que ia conduzir a história eu não lembro se o pessoal sabia que ele era o cara que conduzia ou não sabia não lembro e por trás dos vídeos então aí o que esse cara fazia ele puxava um tema ah vamos falar para desviar para o cara não saber sobre o que ele estava falando ele falava sobre tudo ah vamos falar sobre futebol ah vamos falar sobre e aí puxava ah e o presidente e o candidato até começava a falar e aí na hora que ele começava a conversar com o pessoal o pessoal começava ah aquele cara é um imbecil ou não sei o que você viu aquela gravata ou então aquele negócio que ele falou do não sei o que por trás dos vídeos espelhados tinha uma galera coletando dados ah não sei o que e aí eles tinham vários pontos desses na Bolívia e o que eles faziam eles reuniam esses dados e diziam bom isso que você falou não foi bom você tem que mudar para aquilo não essa cor não está boa tem que mudar para aquela cor e eles tomavam as decisões e as vezes chegava o cara e falava você vai ter que falar isso o cara falou bá eu não sei se eu vou poder fazer isso não você não está me pagando para dizer o que você vai fazer você não vai fazer você está me pagando para dizer o que você tem que falar para o povo se você vai fazer é outra história e é muito interessante esse documentário porque o cara ganhou as eleições isso foi fato ele ganhou contra o Evo Morales só que como o processo foi todo construído na hora de fazer as coisas ele não pensou tem que fazer as coisas então o cara não conseguiu um monte de coisa ele sofreu impeachment e eles continuaram filmando o documentário eles continuam filmando mostram todo o processo de queda de impeachment é bem interessante o documentário mas isso é para vocês verem que hoje em dia funciona assim e vocês tem que imaginar o seguinte o que vocês acham por exemplo o que os nossos candidatos estão fazendo então existe o que a gente chama de observatórios na web esse é um outro um outro INCT de pesquisa chamado InWeb que é interessante que ele se especializou nesses observatórios e o que são esses observatórios ele tem observatórios das eleições do brasileirão da Dengue então da Dengue é inspirado na ideia do H1N1 mas você pode imaginar nas eleições aí eu junto duas coisas primeiro imagine que eu posso coletar dados do Twitter então eu coleto dados do Twitter beleza aí eu faço extração de informação segundo eu faço análise de sentimento o que é análise de sentimento? bom eu preciso pegar as mensagens e eu preciso saber se aquilo ali é positivo ou se aquilo ali é negativo tá certo? o que as pessoas estão falando palavras-chave então com isso eu consigo analisar o impacto então você imagina hoje que um candidato desse sai na televisão fala alguma coisa e na mesma hora ele consegue perceber o impacto daqui a pouco quer dizer eu não sei se tem já se ele já fica com uma telinha olhando mas daqui a pouco ele vai ter os candidatos vão para a entrevista com o Google Glass né que aí o cara fala alguma coisa o gráfico já começa a descer né aí a pessoa já começa falando um ponto para de falar isso para muda o assunto né porque os caras começam a twittar então você vai falando se vocês é uma coisa interessante se pensar bem é um cenário hipotético mas é bem interessante imagine por exemplo que quando teve aquelas revoluções o pessoal saiu para a rua né a pessoa lembra passeata não sei o que o que aconteceu o presidente saiu na televisão né e falou as coisas que as pessoas queriam ouvir certo? independente se ia fazer ou não ia fazer tá certo? falou lá olha eu vou fazer isso não sei se vocês se lembram depois inclusive falou ah mas isso que ela está falando é inconstitucional lembra dessa história? e depois mostrou que era inconstitucional e nada que daquilo aconteceu mas o povo parou basicamente você pega você pega essas redes você faz uma análise de sentimento você faz estatística e diz mas o que esse pessoal quer ouvir? ah não esse pessoal quer que você vai lá na televisão para dizer isso tá bom então vai lá e diz pronto aí o povo para você entendeu? então isso é muito poderoso isso funciona muito tá certo? mas eu vou mais vai ser pior eu só estou começando no passado e é quase no passado mesmo como é que você se relaciona com as pessoas? não é? o cara tem que estar perto de você né? vamos imaginar que isso aqui é uma festa deixa eu ver só que oração aqui tá isso aí é uma festa então para você se socializar você chega perto da pessoa você conversa com o cara que está ali do lado né? então é o mundo físico que determina as relações sociais tá certo? tudo bem? até aquela história às vezes né? você quer chegar num grupo mas você não conhece o pessoal você não sabe como chega então o espaço físico determina isso só que quando você vai para a rede não é mais o espaço físico né? eu tenho umas paredes agora que são umas paredes meio virtuais eu não sei mais o que é isso né? então você imagina o seguinte quem tem mais do que 200 amigos no Facebook levanta a mão pode levantar eu tenho a maioria né? mais do que 300 levanta a mão 400 então pensa aí 400 eu não preciso aumentar o número tem gente que deve ter mais do que 600 eu nem sei quantos eu tenho mas eu tenho mais de 400 com certeza bom beleza então acontece o seguinte tem aquele timeline não tem? tem aquele timeline do Facebook? bom lá quem é que me diz o que o Facebook usa para decidir o que vai botar no seu timeline? vai lá o que o Facebook usa? os últimos posts? é isso que ele usa? é óbvio que não né? se ele botasse os últimos posts se você tem 400 amigos ia ser assim não ia parar né? ia ser 1 por milésimo de segundo então ele não faz isso você acha que é isso? um dos critérios? que mais? o que é que faz? vamos lá o que é que faz o Facebook escolher os posts que você vê? a primeira coisa é o seguinte o Facebook tem um objetivo concorda? ele tem que ter um objetivo né? qual é o objetivo do Facebook? vamos lá que você seja feliz? isso é a propaganda lá dos caras mas que você fique mais tempo possível lá né? e que você volte mais vezes também né? se você sair que você volte mais vezes por quê? porque é assim que ele vai vender propaganda é assim que ele vai fazer todo é assim que ele vai ganhar dinheiro é você tem que ficar lá no Facebook certo? como é que ele faz isso? bom esse algoritmo ele é um algoritmo complexo envolve vários elementos tem gente que tem teoria ah é o último que você acessou ah não sei o que mas não é só um componentes é N variáveis tá certo? pode ser que homens gostem mais de ver posts de mulheres por exemplo e vice-versa pode ser eu tô lançando teorias aqui tá certo? pode ser que ah o número de likes que você dá no post de certas pessoas sejam mais relevantes ou que outras pessoas dê naquele post basicamente hoje em dia é muito provável que eles usem machine learning né? então a máquina vai aprendendo basicamente certo? o que que você gosta de ver o que que você não gosta e ela vai sugerindo ou vai selecionando baseado nisso o que significa que é possível que ninguém nem o pessoal do facebook saiba quem está decidindo o que nós vamos ver certo? e o curioso disso tudo é que as nossas relações sociais são determinadas por esse algoritmo no facebook mas nós estamos cada vez mais indo pro facebook então se você vai prestar atenção em alguém é decidido por um algoritmo certo? e tem mais coisas que vocês não sabem que são aterradoras olha só em 2013 o facebook tinha um ponto 11 bilhões de pessoas o que significa que qualquer estatística que eu fizer aí tem resultados muito precisos de como as pessoas se comportam olha esse gráfico esse gráfico quando eu vi eu disse ah esse cara então isso aqui é o número de posts de uma pessoa e ali no marco zero a pessoa começou um relacionamento sabe quando você vai lá e bota aquele coraçãozinho no facebook começou um relacionamento pronto então naquele ponto zero o cara botou o coraçãozinho começou um relacionamento sério? isso é estatística certo? com muita gente não são três caras não na média certo? olha o número de posts começou o relacionamento aí o número de posts tá certo? então você vê que eu consigo ver como as pessoas se comportam mais isso quer dizer que eu não vou entrar no relacionamento mas tem coisa boa por exemplo olha análise de sentimento emoções positivas ó emoções positivas antes ó o cara tava meio quebrado ali cabeça baixa ó começou o relacionamento ó o número de posts com emoções positivas pra dizer pra vocês que tem coisa boa também tem coisa boa né você reduzir o número de posts mais né vejam eu consigo eu consigo analisar as pessoas o comportamento eu consigo saber mas tem mais do que isso isso é um artigo pra quem quiser tá publicado no site do facebook tá então é estatística séria que eles estão fazendo mas tem um que é mais do que isso olha isso aqui isso é um problema isso é um problema isso é uma pesquisa científica feita eu vou mostrar no próximo slide tá um membro da equipe do core do kernel do facebook e dois é pesquisadores de cornel o que eles fizeram eles pegaram uma amostra de pessoas membros do facebook e manipularam os posts não tem um algoritmo que seleciona os posts tem um algoritmo não é isso então eu vou mexer nesse algoritmo eu vou fazer o seguinte esse algoritmo vai fazer análise de sentimento dos posts certo então você imagina o seguinte olha a esquerda aqui tá certo é você tem é acima pra cima não é é o número de posts positivos e pra baixo o número de posts negativos tá certo e você tem um grupo que a gente chama grupo de controle em que eu não manipulo os posts certo e um grupo que eu chamo grupo de experimentos que eu manipulo os posts tá certo então no primeiro experimento no grupo que eu mexo nos posts o grupo de azul claro eu reduzi o número de posts negativos certo então na medida que tinha posts negativos eu evitava botar esse post eu diminuía esse número de posts negativo e deixava muito mais posts positivos no grupo de controle não eu não mexia nada eu deixava como estava certo o que aconteceu olha só o grupo experimental aumentou as postagens de posts positivos por receber mais posts positivos certo por outro lado se eu reduzi o número de posts positivos no grupo de experimental eles diminuíram drasticamente o número de posts positivos e aumentaram bastante e aumentaram bastante não mas aumentaram o número de posts negativos o que que eles provaram com isso eles provaram que filtrando os posts que vocês veem eles conseguem afetar as emoções de vocês os posts o estilo dos posts que vocês colocam então note que aqui a gente não está mais falando só de analisar o comportamento eu estou falando em manipular o comportamento inclusive esse artigo aí tem umas questões éticas que foram discutidas etc porque você está mexendo com os sentimentos das pessoas olha aí esse aí é o artigo para quem quiser ver essa é uma revista muito uma das top revistas científicas no mundo que é essa PNAS está certo bom tem outras coisas interessantes para ser analisados o genoma humano mas essa parte eu vou pular porque aqui não tem tanto de web tem um negócio chamado linked data que é muito interessante vocês saberem você imagina que na wikipedia você tem as coisas interligadas mas tem uma parte da wikipedia muito interessante que se chama esse infobox e o que que você tem nesse infobox você tem dados estruturados de uma forma organizada como se fossem tabelas todo mundo sabe o que é um infobox não sabe pelo amor de deus vocês entram em uma wikipedia beleza bom só que esse infobox tem o seguinte por exemplo você entrou na página de paris o infobox tem assim país franca então eu sei que paris está no país franca eu sei que ele está numa região chamada il defence está certo então só que esses caras eles não são só um texto ele é um link então o paris tem counter e tem um link para a página da franca e aí alguém pensou assim poxa então o que significa é o seguinte eu posso transformar isso num grafo de conhecimento como assim um grafo de conhecimento esqueçam o conteúdo do texto esqueçam e pensem só nas páginas e nas relações do infobox então eu posso dizer que paris é um nó de conhecimento esse nó representa paris e eu posso pegar por exemplo no infobox tem assim region ou tem por exemplo country france ou region il de france então cada um desses labels aqui vai virar um rótulo de uma aresta está certo que aponta para o link do destino então eu vou criando não sei se vocês entenderam a ideia eu vou criando um grafo com este conhecimento que eu tirei da wikipedia está certo e esse grafo ele é imenso tá esse grafo ele tem quatro hoje em dia tem um projeto chamado dbpdia que extrai esses dados da wikipedia e transforma nesse grafo de conhecimento ele já tem quatro bilhões de coisas você sabe o que é quatro bilhões certo sendo que 3.22 bilhões não perdão milhões sendo que 3.22 milhões estão classificados como coisas assim você sabe se é uma pessoa se é um lugar certo se é um trabalho criativo é muito conhecimento interligado e multilingua a wikipedia internacional tem várias traduções em 119 línguas e essas coisas estão interligadas então tem sistemas como o google translate que podem que exploram esse tipo de coisa para fazer tradução automática por exemplo tá certo o linked então isso gerou um negócio chamado linked date a ideia basicamente é o seguinte imagine que o conhecimento que eu tenho as coisas que eu conheço são nós de grafos tá certo então a dbpd seria um grafo aquela bolona dbpd é um grafo só que agora eu quero pegar outras informações que eu tenho tá certo e quero também transformar em grafos e quero ligar uns com os outros então por exemplo dados do censo norte-americano tá certo ou friend of a friend que é uma rede de pessoas ou geonames que são dados geográficos o que que eu faço cada nó de conhecimento eu me pergunto tem um nó na dbpd que é equivalente a esse por exemplo geonames ele descreve muito regiões geográficas com coordenadas etc então se eu tô se eu tenho um nó ali que é Paris tem um nó na dbpd que é Paris tem eu ligo com Paris e lá então eu vou ligando as bases eu começo a ligar certo então vocês estão vendo como estava o linked date em 2007 aqui é novembro de 2007 cada bola dessa é uma base inteira imensa isso aqui é 2008 2009 2010 2011 a partir de 2011 eles pararam de fazer o desenho porque tem tanto nó que não cabe mais mas aqui é pra vocês terem uma ideia cada nó desse é uma base de conhecimento tem coisa de biologia de genética de conhecimento humano de turismo de música do que você imaginar tá tudo interligado gente tudo interligado então você fazer programas pra cruzar esses conhecimentos vai tornar essas máquinas poderosíssimas elas vão poder fazer altas inferências tá bom essa parte eu vou ter que ir mais rápido né então tem uma parte chamada latent sementes a ideia básica é que você se você estiver procurando uma coisa na web por exemplo você está procurando a palavra pet não sei se vocês sabem quem são os pet shop boys mas provavelmente não é o que vocês estão procurando bom imagine então que vocês tem aqui é pet e vocês volta esses resultados aí olhem esses resultados e se perguntem o que que esse pet está significando aí que imagens são essas suponha que eu fui no flicker e escrevi pet e eu realmente eu fui no flicker e escrevi pet retornou isso aí eu tapei as imagens de propósito olhem as palavras que aparecem e me digam o que que pet se referencia aí animal de estimação e você sabe isso fazendo correlações você está correlacionando a palavra pet com outras palavras que aparecem por exemplo cat que é gato né kiri dog e assim por diante por outro lado se você olhasse isso aqui você ia ver que pet aqui representa o que aquela garrafa plástica pet né então de fato né é o primeiro caso é isso aqui eu sempre gosto de fazer destaque para o cachorro com óculos amarelo que eu gosto muito dele ali está muito batana né e esse é o segundo caso o que que é interessante nisso você pode transformar as relações entre os tags os usuários e os recursos num grafo tá e você pode analisar essas correlações e você começa a descobrir uma espécie de significado das coisas então por exemplo você está vendo que tem a palavra pet que co-ocorre com um grupo de palavras desse lado e a palavra pet que co-ocorre com outro grupo de palavras do lado de lá em dois significados diferentes então na verdade eu consigo fazer dois grupos da palavra pet e eu sei a minha máquina sabe que a palavra pet aqui está sendo usada com duas semânticas diferentes numa ela está sendo usada porque isso está falando de animal de estimação e na outra ela está sendo usada como garrafa plástica e o interessante nisso tudo é que nesse caso a gente está fazendo a máquina começar a extrair semântica a reconhecer semântica do conteúdo que a gente produz e a gente consegue inclusive ampliando a análise dessas correlações fazer o que a gente chama de fucsonomias que é você consegue reconhecer sistemas de classificações usados por pessoas por exemplo para organizar os conhecimentos tudo isso automaticamente depois a gente consegue também na medida que seu sistema de tags permite reforço você consegue ver quais são os tags que estão mais correlacionados com o conteúdo e você consegue melhorar esse negócio na medida que a gente está falando de semântica a gente está falando de máquinas que conseguem tomar decisões mais inteligentes tá certo e isso é muito importante para os seres humanos tá certo a ideia da web semântica ou a visão da web semântica é que no futuro máquinas conversem com máquinas máquinas naveguem na internet tá certo então não é você que precisa ficar navegando então tem coisas básicas por exemplo ah eu quero comprar um computador você fala para a sua máquina compra para mim um computador mais barato desse tipo você diz para a máquina o que você quer e ela vai se virar ela vai procurar o melhor preço ela vai saber quanto dinheiro você tem na conta corrente ela vai saber se vai pagar a vista ou parcelado ela vai decidir para você quando você chegar em casa a máquina já está lá comprada certo e o que precisa para as máquinas tomarem decisões como essa precisam que elas saibam consigam navegar pela internet que elas consigam interpretar as informações e que elas consigam tomar decisões e é isso que a gente quer que a web semântica faça tá então a web semântica exige o que a gente chama de semântica explícita a ideia básica eu vou pular essa parte de Gabriel Garcia Marques que é bacana mas não vai dar tempo de mostrar para vocês então vou pular essa parte mas a ideia básica é o seguinte imagine que um ser humano olha uma árvore então um ser humano ele reconhece uma árvore porque ele é capaz de ver a imagem da árvore fazer algum tipo de associação de padrões e dizer ah, isso é uma árvore tem uma área da computação chamada reconhecimento de padrões que está ligada muito à inteligência artificial e a ideia disso aí é que também uma máquina faria a mesma coisa que a gente ela olharia a imagem da árvore e dizia isso é uma árvore mas não é isso que a web semântica quer fazer o que a web semântica quer fazer é o que a gente chama de semântica explícita é de algum modo colocar um tag ali na árvore para que a máquina saiba que aquilo é uma árvore sem precisar usar os recursos da inteligência humana basicamente o que a gente vai ter é um grafo de conhecimento são conhecimentos ou noções que estão interligadas e a web vai se tornar esse grafo então a máquina ela vai poder entrar na web vai poder navegar pela web andando pelo grafo sem precisar ficar lendo páginas e entendendo o que está escrito nas páginas está certo? para isso eles precisam de uma coisa chamada ontologias a ideia de ontologia basicamente é o seguinte se você quiser que as máquinas interpretem o conhecimento humano você tem que de algum jeito representar esse conhecimento para as máquinas conseguirem ler por exemplo imagina que você tem uma certa área que a gente chama de conhecimento então o princípio básico das ontologias é que a gente vai transformar vai formalizar esse conhecimento de uma certa maneira que na hora que a gente coloque na web a máquina consiga ler interpretar e tomar decisões se alguém tem interesse nessa área tem um curso completo de web semântica que eu dou e tem um artigo muito interessante chamado The Semantic Web que o Tim Berners-Niss escreveu junto com outros autores mostrando como seria se uma máquina fosse marcar uma consulta médica para mim ela toma as decisões ela escolhe qual é o médico mais próximo se eu tenho um convênio com aquele médico qual é o problema que eu tenho ele analisa a máquina automaticamente olha a minha agenda vê em que horário que eu tenho disponível e assim por diante então tem vários hoje tem várias ontologias em várias áreas o WordNet é uma delas na área de biologia existe esse projeto chamado Genontology que é uma ontologia muito bacana que formaliza toda a parte de genes é uma das áreas que eu faço pesquisa genes como é que esses genes se expressam como é que eles se ligam a fenótipos quais são os processos que estão interligados a eles etc essa parte de fuccionomia eu vou por lá eu já falei um pouco dela mas a ideia é de você tentar extrair conhecimento dos usuários bom se você tem dados num grafo aí tem umas coisas muito interessantes na hora que você põe vários dados num grafo é uma das coisas que eu tenho mostrado para vocês por exemplo existe esse projeto chamado Bio4j eles pegam os vários dados que existem da biologia e tentam colocar eles num grande grafo o linked data também é um exemplo de um mega grafo de dados o genontology é um outro grafo que reúne vários conhecimentos aí tem uma área muito interessante que eu estou começando a fazer pesquisa agora chamada redes complexas a ideia das redes complexas é uma ideia muito interessante primeiro ela começa começa com a ideia de que você consegue representar coisas do mundo real do dia a dia como uma rede como um grafo tá certo mas o mais impressionante disso tudo é que quando você pega coisas do mundo real e representa elas como um grafo ela tem o que a gente chama atributos topológicos não triviais e o que quer dizer isso o mundo real quando você representa ele coisas do mundo real quando você representa como um grafo ele tem umas coisas que eu diria que pra mim são inexplicáveis mas elas existem e duas características muito interessantes é o que a gente chama de scale free e small world que se você tentar criar uma rede artificial que tem esse mesmo comportamento é muito difícil você criar um algoritmo por exemplo que cria redes randômicas você não consegue criar esse comportamento e o que é scale free e small world se você pegar coisas do mundo real por exemplo relacionamento entre pessoas ligações biológicas ou coisas do mundo real e apresentar numa rede você vai ver duas coisas primeiro o grau de distribuição das coisas segue o que a gente chama de power law você vai ter poucos nós com muitas conexões e muitos nós com poucas conexões e você tem essa distribuição além disso existe um negócio chamado seis graus de separação vocês já viram isso é um estudo que um sociólogo fez mostrando que entre quaisquer duas pessoas uma pessoa consegue alcançar qualquer outra pessoa no mundo com seis através de seis conexões com conhecidos está certo e isso é uma coisa interessante que a gente está provando hoje que praticamente todas as redes que representam coisas do mundo tem essa característica não precisa ser seis o número mas é sempre um número pequeno seis sete dez cinco é sempre um número nessa magnitude significa que se você pegar os neurônios do seu cérebro e fizer uma rede complexa um grafo representando os neurônios do seu cérebro o grau de separação entre dois neurônios é um número pequeno certo? ou qualquer outra coisa conexões entre as pessoas se você pegar tem várias redes complexas por exemplo bom quando você tem uma rede complexa você pode analisar o que a gente chama de topologia você olha a rede e você consegue analisar e descobrir coisas na rede por exemplo você descobre que tem um nó ali que liga dois grandes clusters você repara que a rede ela forma grupos então tem um negócio chamado métricas que são usadas para você descobrir coisas nessa rede o Google explora muito isso por exemplo como é que o Google sabe quando você dá uma palavra-chave qual é a página mais relevante para aquela palavra-chave ele olha a topologia da rede se você imaginar que as páginas são nós de um grafo e que as conexões entre as páginas são essas ligações do grafo são as arestas se eu analisar a topologia desse grafo eu consigo descobrir quem são as páginas relevantes então você consegue descobrir várias coisas interessantes relevância reputação similaridade entre as coisas isso serve para você analisar também o comportamento das pessoas em rede quem é uma pessoa que tem grande influência na rede você consegue analisar olhando a topologia quem é uma pessoa que é relevante para essa rede você consegue olhar olhando a topologia pode ser uma rede social tem vários exemplos de redes por exemplo tem redes físicas neurônios conexões entre coisas do mundo físico tem redes sociais tem redes de conceitos então por exemplo a cadeia alimentar é uma rede e você pode analisar usando redes complexas mas você pode também olhar o contágio da tuberculose você pode olhar proteínas tudo isso são redes e a internet a web está cheia de redes redes sociais redes de conexões de conteúdo e você consegue usar essas coisas para descobrir as redes bom tem outras coisas aqui embaixo que eu vou pular que são todas as partes da minha pesquisa tem outras palestras que depois vocês podem ver que mostram vários tópicos que eu faço com redes complexas como é que você faz query em redes complexas descobre coisas dentro de redes como é que você extrai conteúdo da semântica latente da rede aqui são dados biológicos como é que você combina e analisa dados biológicos aqui é tudo que eu estou passando como é que você pega dados que vêm da rede e transforma por exemplo em semântica de ontologias etc como é que você extrai dados por exemplo de redes com planilhas e transforma isso num grafo para analisar na rede bom e isso aqui são alguns tópicos de coisas que eu pesquiso linkedin data redes complexas ontologias bancos de dados e grafos e é isso acho que eu fui bem rápido espero que não tenha sido rápido demais mas depois tem vários aí está a minha página eu tenho várias palestras no youtube várias coisas para expandir vários desses tópicos beleza bom então é isso obrigado